Chegou um Titanic de games na minha casa galera, olha só isso aqui ó E tem uma coisa aqui bem especial que eu nunca vi antes, uma edição especial aqui do Resident Evil Ficou curioso? Então fica comigo aí até o final desse vídeo que a gente vai mostrar item por item aqui E tudo vai estar disponível pra venda tá? Eu sou o Cedu, vendedor e colecionador de videogames Precisou de videogames? Meus contatos estão aí nos comentários, beleza? Bora lá que hoje tem muita coisa hein! Galera, como tem muita coisa, eu vou pegando, mostrando algumas coisinhas aqui e já vou esvaziando a mesa tá? Então vamos começar aqui com os joguinhos de Super Famicom, que é o Super Nintendo japonês tá? Veio bastante coisa boa, né? Como sempre, jogos clássicos, jogos bons Olha só esse adaptador aqui pra jogar um Bomberman de 5 pessoas, muito legal Yoshi Island, Bomberman, Donkey Kong, Mega Man X2, várias coisas legais hein! Me desculpem se o vídeo ficar muito longo, mas tem bastante coisa hein! Vai valer a pena, fica até o final Vamos cavucar aqui pra ver as coisas, olha! Mario Kart 64, japonesa Todos os itens são japoneses aqui né? Esse aqui gente, é um cartuchinho de Game Gear, olha que legal hein! Do Sonic 2, o portátil da Sega, beleza? Ó, controlezinhos originais com analógico 100% do Nintendo 64 Esse aqui é um multi-tape galera, pelas conexões aqui é do PC Engine, se não estiver enganado tá? Olha só que legal! Essa é a primeira vez que eu pego esse item Ó, controle original com fio de Xbox 360 Tem gente que nunca viu assim ó, com fio né? Só sabe a versão sem fio, que é essa daqui ó! Mas existiu com fio também, tá jóia? Esse daqui gente, é um adaptador, um receiver Pra você jogar com o seu controle de Xbox 360 sem fio no PC Esse aqui é o receptor pra funcionar ele sem fio Esse item aqui tá ficando cada vez mais difícil de achar Algumas coisinhas aqui que eu não manjo ó Original Bandai, esse aqui deve ser do One Piece Eu não assisti o anime, então não manjo nada Ó, controles originais daqui de Super Famicom Que também serve em Super Nintendo tá? Curiosidade aí Mais controles de Xbox 360 Porque a gente tem uns aqui ó Daqui a pouco a gente vai mostrar eles Controles originais ó, pra reposição Ó, esse aqui é do Playstation 1 Que também serve em Playstation 2 Curiosidade aí, caso você não saiba Ó, tem mais aqui do Playstation 1 Esses daqui são licenciados da Hory Essa marca aqui é muito boa E costuma fazer, é... Controles licenciados melhores que os originais muitas das vezes né Pra os videogames Ó, controle de Playstation 2 Legal dessas coisas do Japão que vem tudo conservadinho né Ó, o controle é a primeira versão do controle pra Playstation 1 Mais controle aqui de Super Famicom Esse daqui galera é um receptor de internet Wi-Fi Para o Xbox 360 Essa primeira versão aqui Que não vinha né É... interno Então você tinha que ter essa... É... esse acessório aqui Que era comprado separado né E colocava ali externo É uma placa de rede né Que show né Bom, vamos lá Tem algumas coisinhas aqui do Dragon Ball As canequinhas né Originais Olha que legal os copinhos E agora temos uns controles arcade gente Pra galera que gosta de jogar jogos de luta né E também os jogos de navinha Também é ótimo jogar nesses controles No caso, esse daqui É um controle original de Sega Saturno Olha, ele é um controle turbo Muito top Se você jogar no Sega Saturno No Sega Saturno Muita gente gosta de jogar jogos do arcade nele né Fala que emula muito bem os jogos do arcade no Saturno Bom, eu não tenho essa... Essa visão né Mas é um ótimo console com certeza Pra jogar jogos de luta É... jogos do gênero né De luta Aqui é o controle do Xbox 360 Olha como que ele é Bem legal Essa daqui que é uma versão Do... Do... Do Street Fighter Tá, do Street Fighter 4 Tá até aqui embaixo Ele é um controle licenciado Rory Como eu falei pra vocês Uma marca muito boa De controle Que faz uns controles diferenciados né Olha só que legal Essa daqui é a versão pra Xbox 360 E temos aqui uma versão Para o Playstation 3 Olha que legal Esse aqui é um controle arcade Para Playstation 3 E tá aí ó Não conheço aqui a marca PS3 Arcade Stick Arash 2 Não conheço Essa é a primeira vez que eu vejo esse controle arcade Para Playstation 3 E eu vou abrir a primeira das caixas aqui ó Esse aqui é um jogo gente Não parece mas é um jogo né Deve ser o jogo do Tinder Olha o tanto de garota na capa E olha só ainda A marca Bandai ainda Tô louco Esse aqui pra mim é novidade hein Quem conhece Quem já jogou esse aqui ó Vamos ver o que que tem dentro Um PSP aqui ó Um jogo de PSP Um Blu-ray Aqui um Sei lá Um DVD Especial DVD E aqui embaixo Aqui ainda tem mais Um DVD Nossa é estranho isso aqui hein O que que tem aqui dentro Aqui deve ser A lista telefônica Das garotas Aqui na capa Olha Caramba Primeira vez que eu vejo hein Enfim Curioso E aquele negócio Tava aqui que eu achei que era A lista telefônica Das garotas Não é não São posters dela Tem as meninas Tudo aqui ó De biquíni e tudo Não vou mostrar muito não Porque senão O YouTube vai me lascar aqui ó Mas tem um monte ó Um monte de menino aqui ó Olha o tanto Olha O próximo item vai ser esse aqui ó O Donkey Konga Muito top Essa daqui é a versão japonesa tá Dos bongos Então a caixa ela muda A arte dela Legal isso aí né Que a arte japonesa Ela é diferente da arte americana Bem bacana né ó Uma arte diferenciada E vamos abrir aqui pra vocês verem Isso aqui é São É um bongo né Tem um jogo aqui dedicado Pra você jogar ele Aqui ó Joguinho Tá E vamos ver como que ele é por dentro É apenas O bongo Olha só Bem legal E Isso aqui gente Ser sincero Não é muito divertido jogar com ele não Mas é um baita item Legal pra deixar de coleção né Deixar de enfeite na estante Olha Top Esse aqui é um item que eu não manjo muito de falar Gente Esse aqui ó É uma action figure Do Iron Man Ó Eu não manjo muito de falar disso aqui Porque Não é a minha área de colecionar Esse tipo de action figure Mas é top Vou mostrar aqui pra vocês Como que é Pronto Já tirei Isso aqui é uma luva tá Tava aqui dentro Olha só aqui atrás Ó Hot Toys Esses bonequinhos aqui São complicados Nossa Olha que coisa linda Meu Deus Esses aqui São bonecos Muito Muito parecidos Gente Muito reais Muito Muito real né Olha só o rosto do personagem Aqui Eu nunca assisti o filme Esse filme aqui né Dessa edição Mas olha só O nível de detalhe Muito bacana né Eu não vou nem abrir isso aqui Tenho até medo Mas top gente Ó Dá um Quase dois palmos aqui ó O tamanho desse boneco aqui Muito legal mesmo viu Chegou a vez desses dois arcades Vou mostrar isso aqui ó Que é a edição do Virtua Fighter 4 né Só tem os três botõezinhos aqui clássicos Pro jogo né Os principais Aqui em cima tem mais alguns Essa aqui é a versão Pra Playstation 2 e Playstation 1 Tá É licenciado Rory ó Da marca Rory aqui É licenciado Playstation né E Essa daqui é a parte de trás Aqui Tá a caixa Olha só que arte bacana Da caixa né Ó E o controle Vai aqui dentro Aqui é um controle Com caixa né Que a gente já mostrou É um que tava ali sem caixa Olha só como que ele é Na caixa Esse aqui é para Playstation 3 tá Da Playstation 3 E é da marca Arashi Eu acho que essa aqui Deve ser a marca né Aqui ó Bem legal Esse aqui tá com caixa Muito top Vou mostrar umas coisas variadas Que vieram aqui tá Isso aqui é uma toalhinha Do Dragon Ball Original Bandai Olha só as versões Que vem ó Aqui a gente pegou É essa daqui ó Do dragão De uma estrela Ó Show de bola Esse aqui é o Wesley Snipes É o É o Blade né Olha só que bacana Gente ó Igualzinho Você é doido Olha o nível de detalhe Olha e até de couro Aqui esse jaquetão dele Muito top Um boneco articulado né Tem todas as articulações Bem legal esse Olha igualzinho Que show de bola Aqui é boneco do Star Wars Né Aqui são uns colecionáveis do Pokémon Olha só que legal Como que ele vem ó Ele vem o Pokémon E mais um cenário pra ele Olha que show Aí fica assim ó Tem essas opções né Bem bacana Então vieram esses daqui Aqui alguns bonequinhos originais Ó Nintendo Esse aqui por exemplo É de uma coleção de 2004 Fica aqui em cima Não dá pra ver na câmera Aqui ó Uns Memory cards Originais Ó De Playstation 2 Beleza Uns carrinhos Imagino que esses carrinhos São originais né Um bonequinho do Gundam Gundam Aqui mais Bonequinhos originais do Mario Isso aqui é um acessório Pra controle do Nintendo Wii Olha que legal Você guardar o controle Esqueci de mostrar esse Goku Olha Que legal hein Olha o nível de detalhes né Ele aqui soltando um Kamehameha Preparando Um Kamehameha né Muito legal Agora chegou a hora dele Eu tava curioso de ver Essa versão aqui gente É uma versão aqui É uma edição especial Do Resident Evil Tá Olha só RPD Rekon Policy 1969 Essa caixinha aqui né Vamos dar um 360 graus aqui Pra gente ver como que ela é Embaixo E ao abrir Ó Biohazard 2 É uma edição especial do Biohazard 2 né Lembrando que no Japão Não se chama Resident Evil É Biohazard Olha que maneiro Aqui tem um Um panfletinho Guardei aqui Agora vamos ver O que que tem Embaixo Deixa eu ver Como é que vai tirar isso aqui Nossa com a mão só Vai ser difícil Tirar essas coisas hein Agora ficou melhor Com duas mãos hein Olha Isso aqui parece ser um Artbook Vamos ver aqui O que que tem dentro dele Ah Algumas gravuras Algumas coisas Ó As cenas do Do jogo É Só Somente algumas gravuras Algumas cenas do jogo Olha Claire Olha o Leon Isso aqui é um artbook Né gente E no final Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Que tem um Ah parece que tem Os áudios Aqui Olha só O disco que tem Que legal hein Eu gosto de ver Essas edições especiais Que sempre tem Coisas Diferenciadas Será que isso aqui É o mapa da mansão Olha Da Olha Que show hein Mapa Da mansão não No caso aqui É do Da Da central Lá da polícia Olha que show Bem legal Caramba Que negócio Top Olha Poxa E é grandão Hein Nossa Essas edições especiais São muito Dez Deixa eu ver E não acabou não Deve ter muita coisa Aqui pra baixo ainda Ó Rapaz Deixa eu tirar aqui Com cuidadinho Essa daqui Essa daqui É a caixa Que deu o trabalho Pra tirar viu Vamos ver aqui Será que é um action figure Do Leon Deve ser hein E se tiver um action figure Do Leon Deve ter uma da Claire Olha que legal Cara É isso mesmo Peraí Vamos tirar aqui Escorrendo Opa Olha só Olha só Ele aqui ó Que show de bola Deixa eu tirar daqui Galera Não vou montar Porque me dá preguiça Eu não consigo montar As coisas Mas vamos lá Ele tem aqui Uma pistolinha Uma Uma lanterna Tá Ó Aqui atrás Aqui Esse negócio aqui É uma base Que você coloca Ele em pé Aqui em cima Aqui ó Tá Se vocês querem Que eu faça um vídeo Dedicado pra isso aqui Mostrando todos os detalhes Me deixa aí nos comentários Tá Mas vamos lá Vamos ver aqui Olha a sola Do sapato dele Olha o nível De detalhe Gente Ó Você pode guardar aqui A pistolinha dele Né Olha Todos os acessórios RPD E vamos lá Vamos ver se ele tá igual Nossa Olha que show de bola Igualzinho Muito top Gente Aqui ó Polícia de Recon City Muito 10 Ó E é grandão Dá Dá um palmo E quatro dedos Mais ou menos Então aqui Então Ele já tá na posição De segurar a lanterna E aqui A pistola E esse foi O Leon Nossa Que estátua Maneira Muito 10 Curti Agora vamos pegar Essa pilha De jogos Aqui gente Vamos lá Jogos de Playstation 2 Virtua Fighter Jogos de Esse aqui é de PSP Olha que capa legal Essa do Tekken Top demais Jogo de Play 1 Olha o Tekken 3 Na minha opinião Melhor que tem Esse aqui é o Tekken 1 Tekken 2 Ó Dá pra fazer coleção Alguns joguinhos de 3DS Aqui E EDDS Né Ó Dead or Live Pra quem não manja Ver uma capa dessa aqui Acho que é um jogo de vôlei Dead or Live 3 E aqui alguns jogos Esses daqui são de Playstation 3 Tem bastante coisa aqui Que eu não manjo Olha só O NINGA LEV 2013 Olha como que é a capa lá do Japão Diferente né Basara Resident Evil 5 África Esse jogo aqui é difícil De encontrar Elas coisinhas Maneiras aqui Nunca vi esses jogos antes Blaze Blue Virtua Fighter 5 Olha como muda a capa Japonesa Persona 4 Uma edição especial Aqui do jogo Com a luvinha Olha que show de bola Naruto Revolution Mais um Persona Aqui de Playstation 3 Super Street Fighter 4 A capa também muda Olha que show de bola Bem bacana Soul Calibur Olha Capa muito louca hein E aqui é o Guilty Gear Aqui temos Mario Kart Esses aqui são joguinhos De Super Famicom Na caixa tá Donkey Kong 3 Donkey Kong 3 Mario Kart 64 Donkey Kong 64 Olha que legal A caixa dele Vamos abrir pra ver E aqui dentro Dessa capa Veio Essa capa Que o jogo Estava aqui dentro Aqui o jogo Olha Com o bercinho Aqui tudo Manual Olha Top E o expansion pack Só vai funcionar Esse jogo Com o expansion pack Que ele acrescenta Mais memória Mais poder Para o Nintendo 64 Rodar esse jogo Aqui E aqui mais um Panfletinho E aqui são O restante dos jogos De Playstation 2 Vários Tekken Joguinhos de luta São os melhores Do Playstation 2 Na minha opinião Street Fighter 3D Striker SVC Chaos Muito top Viu Essa aqui eu não conheço Tekking of Fighters 2000 Esse jogo aqui É mais difícil de encontrar Dos Tekking of Fighters E aqui Alguns Dragon Boys Tekking of Fighters 11 Muito bom o jogo Dead or Alive Mais um aqui Dead or Alive Bazar AX Virtua Fighter Aqui também E mais Virtua Fighter E mais Tekking Eu estou curioso Também para abrir Isso aqui Superman O que será Isso aqui O que será Isso aqui A caixa É muito bonita O que será É mais um Hot Toys Gente Que figura Fantástica Olha O nível De detalhe Eu até gaguejei Olha É uma pessoa De verdade Isso aqui Isso aqui É um anão Que colocaram Dentro da caixa É uma pessoa De verdade Olha a roupa De verdade Cara Olha só O detalhe Da mão Olha as veias Olha Isso é doido Só esses bonecos Da Hot Toys Para poder Fazer uma coisa Dessa Eu não vou nem Tirar da caixa Meu Deus do céu Que coisa bonita E agora Chegamos na parte Final do nosso vídeo Vamos aos Xboxes Temos três Xboxes aqui Aqueles primeirão Tem dois aqui Sem caixa E esse aqui Veio com caixa Vamos abrir a caixa dele Para vocês verem E Xbox gente É um pouco mais difícil De saída Lá no Japão Porque a galera Tem a preferência Para Nintendo Que é a preferência dele Máximo é o Nintendo É o primeiro lugar Em segundo lugar É a Playstation E em último Fica o Xbox Coitado aqui Então É meio difícil A gente ver Itens assim Do Japão Mas vamos abri-lo Para ver A parte de dentro Legal que esses itens Vêm todos conservados Olha só que maneiro Dá até preguiça De tirar A gente tira E depois não sabe Colocar de novo Mas olha só Que legal Isso aqui Eu acho que Está adesivado Deixa eu ver Olha galera Não sei Olha Não sei se ele está Adesivado Viu Eu não conheço Se tem uma versão Assim do Xbox 360 Mas está aí Para mim é novidade Eu nunca tinha visto Com esse adesivo Aqui não Não sei se é um adesivo De fábrica Está parecendo Se é de fábrica Mas Está aí Vamos ver O que tem aqui embaixo E aqui tem o restante Das coisas Inclusive um desses HD Daquele Xbox Ali Ufa Finalizamos o vídeo Gente Vocês não sabem Mas é de madrugada Que eu estou fazendo Esse vídeo Estou cansado Até suei Então gente Todos os itens Aqui vão estar disponíveis Para venda Se precisou De qualquer coisa Se interessou Qualquer coisa Mande mensagem Nos meus contatos Estão aí na descrição Beleza Bora crescer Essa coleção E tudo que sobrar Aqui desse vídeo Que não for vendido Eu vou anunciar Nas lives De quinta-feira Oito e meia da noite Toda quinta-feira Oito e meia da noite Você tem um compromisso Aqui nesse canal Que são as lives De venda Tá joia Bora crescer Essa coleção aí Vem Até mais gente Fica todo mundo com Deus Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL